Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para gravar um Arrume-se Comigo E no vídeo de hoje eu vou fazer um Arrume-se Comigo para a festa de 1 milhão da Carol E galerinha eu vou começar pela minha maquiagem que é uma maquiagem bem simples Como a minha mãe não deixa eu passar muita maquiagem, eu vou fazer uma maquiagem bem simples Então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like Se inscreva no meu canal e no meu canal de games do Doverão Games Que está com 15 minutos de cartas e o link na descrição do vídeo E ativando o sininho da notificação para não perder nenhuma notificação legal Então bora lá Então galerinha, eu estou com algumas maquiagens aqui E aqui é a minha palitinha de pincel Gente, tem bastante pincel E se você não tem muito pincel, não precisa ficar triste, tá bom galerinha? Eu também quase não uso todos Porque são vários, vários, vários Então aqui tem a minha maletinha A minha bolsinha Onde eu guardo a minha maquiagem Então eu vou usar essa sombrinha Esse riozinho Gente, ele é dois em um Então isso é muito legal E eu vou usar um Esse glowzinho Da Minnie E é só gente, é só Gente, isso é muito macio Então vamos lá começar Que eu não quero muito Que eu não vou enrolar muito Igual eu sempre enrolo Que eu enrolo muito galerinha Então Vamos começar Uma coisa Eu não sei Quais são os pincéis certinhos Ah, esse é o pincel certo pra passar Esse é o pincel certo Gente, eu não sei Porque eu não uso muito maquiagem Então vou passar com esse pincelzinho aqui mesmo Ele é super fofinho Ele é branquinho aqui em cima E rosa Ele é todo branco e preto E rosa e preto E eu vou usar esse kitzinho Então Eu vou usar uma sombrinha Rosinha, é claro Galerinha, então Eu já terminei E ficou assim Uma sombrinha Eu usei a sombrinha rosa clara Então Esse pincelzinho Já foi Agora eu vou usar esse rimeuzinho Gente, como o espelho tá um pouco longe Eu vou usar esse aqui Eu vou aproveitar também Pra tirar alguns rimes Da sombra Então vamos lá Gente, esse rimeu Ele é bom Porque ele é dois em um Olha Ele é dois em um Tem esse Esse E esse de baixo Eu vou usar esse aqui Eu vou usar um Porque o um Ele é melhorzinho Ele não vai tanto Já o dois vai bastante Então Ah Olha só O que me faltava Galerinha Eu peguei um Lá em cima E me desci Porque eu tinha Eu tô sujindo Aqui, né Eu me sujei aqui Então vamos voltar E aí Tu vai dar eu Eu tô passando Ou você E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então passei aqui O batomzinho E vou passar o glózinho por cima Pra ficar bonitinho Ficar brilhoso Quem gosta de brilho Comenta, eu gosto de brilho Porque eu amo brilho Eu amo brilho Então vou passar aqui um pouquinho Gente, olha esse glózinho, ele é muito bonitinho Se você aperta aqui em cima, tem vários glóis Glóis que são assim Se você aperta aqui em cima Tchau, tchau Vamos lá. Galerinha, eu já terminei a maquiagem e ficou assim. Então agora a gente vai pentear o cabelo. Vamos lá? Agora eu vou pentear o meu cabelo com a minha escovinha. Então vamos lá. Ah, peraí. Ah, galerinha, no meu cabelo eu não vou fazer nada. Eu vou deixar ele solto. E eu vou colocar um arquinho nele que vai ficar super fofinho. E se você viu o vídeo anterior, comenta aqui embaixo nos comentários qual macacão você acha que eu vou usar. Já deu spoiler porque eu tinha um vestidinho e outros macacões, né? Vários super lindos. Eu amei todos os macacões. Queria levar todos pra casa. Prontinho. E galerinha, o arco que eu vou usar vai ser esse aqui, de princesinha. Eu vou colocar ele. Prontinho. Agora eu vou me vestir e vocês vão ver qual macacão eu escolhi. Então, vamos lá? Quem botou o de coru já acertou. Também eu tava apaixonada. Eu e a mamãe amamos esse macacão. Ficou super lindo. Eu tenho companheiras dos dois ladinhos. Põe aqui embaixo nos comentários se foi esse macacão que você colocou aqui. E se você também gostou desse macacão. Eu amei esse macacão. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê seu like. Se inscreva no meu canal e tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na faixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês me assistindo. Tchau. Até os próximos vídeos. Agora eu vou curtir a faixa da canal. Tchau. Até amanhã. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.